E no comecinho do vídeo, já tem uma nova aí com o Fallen, infelizmente o canal do Professor foi hackeado, se você procurar aí, provavelmente você não vai achar por enquanto, ele já falou que está tendo medidas, vou deixar o clipe aí, ele falando sobre. É, meus amigos, não tem vida fácil, hein? A quem interessa hackear meu YouTube um dia antes do RMR, hein? Eu fico me perguntando, a quem interessa? Vamos pegar você, seu maledito. Brincadeiras à parte aí, já estou fazendo aqui os procedimentos para recuperar a conta. Tem que ter paciência. Um dia antes do RMR, canal do Professor hackeado. Será que o que acontece, velho? Largam do pé do Professor. Enfim, vamos ao que interessa, que é o Fallen falando sobre a comunidade CS. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGO Fest, o único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar. Site mais antigo em atividade, diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a Cal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o tweet do Fallen, o desabafo do Fallen que ele fez no Twitter. Vamos falar sobre o campeonato que o Fallen cita e também vamos falar sobre o vídeo do cachorro 337. Ele liberou aqui para utilizar o vídeo dele, fazer um react aí e comentar sobre BTS utilizando bots aí para transmissão. Será que realmente está acontecendo isso? Então vem para o vídeo que eu vou te mostrar tudo aqui e comentar um pouco sobre alguns lados que você provavelmente não está vendo. Galera, então estamos aqui com o tweet do Fallen. Arroba o Fallen CS, se você não segue, eu acho muito difícil, mas caso você não siga, está aqui o tweet dele. E ele fala o seguinte. Já perdi um pouco o gosto em compartilhar qualquer coisa online, infelizmente. Se quer reconhecer a comunidade CS hoje, não é a mesma do passado. Há dois meses fomos campeões de um torneio super bacana em LAN, uma semana depois, mesmas postagens. É galera, o Fallen aqui falou não sobre o tweet que foi feito pelo CS atualizado, beleza? Ele só puxou esse adendo aí dessa atualização que fez e o Fallen puxou essa questão aí que provavelmente já estava há muito tempo amargurado querendo falar isso, né rapaziada? E querendo ou não, tem que concordar com o verdadeiro galera, porque a comunidade não sei o que virou de um tempo para cá. Ela parece que não vê a evolução do cenário em si, isso é muito triste galera. Parece que tipo assim, só porque o Brasil conseguiu ser duas vezes campeão mundial, que ele é o melhor time do planeta Terra, nós somos os melhores. E nós vamos ganhar todo tipo de campeonato possível que se quer, que esteja acontecendo e que somos os melhores do planeta Terra. Galera, não é dessa forma. Todo mundo treina. Nós sabemos que a Europa é mil anos luz de frente galera, querendo ou não. Por que? A base deles já começa diferenciada da Europa para o Brasil. Querendo ou não galera, são economias diferentes. O Brasil para ter um computador, para uma pessoa normal ter um computador decente, para conseguir jogar o CSGO. Agora o CS2 está muito mais difícil. Vocês veem como é o FPS hoje em dia. Até os próprios ProPlayers estão reclamando de FPS no jogo. Imagina uma família normal que trabalha em empregos normais. Como essa família vai conseguir bancar um computador de 10 mil reais, de 15, 20 mil reais para conseguir jogar o jogo decente? E o filho ali começar a competir. Vocês entendem isso galera? Tipo assim, querendo ou não, a Europa está em constante evolução mil anos luz da nossa frente. O que conseguimos lá no passado, com a SK Game, com a Luminosa, foi insano. Foi insano. Por isso que é muito memorável o que a Line do Fallen, Coldzera, FNX, Taco, Fer, fez. Por isso que esses nomes são muito fortes para a nossa comunidade. E por isso que devemos respeitar muito esses jogadores. Porque graças a eles, a comunidade de CS aqui no Brasil existe. Entendeu? Tem muito investimento. Existe o Gaules. O Gaules faz grande parte disso também. Porque olha o tanto que o Gaules já fez galera, pela comunidade. Muitas oportunidades também foram feitas até onde o Gaules consegue dar. Então tipo assim, vocês tem que pensar em outro lado galera. Hoje em dia as pessoas destilam ódio na internet. Foi o que o verdadeiro fala aqui. Tipo assim, eu sei que não é a maioria. Mas tipo assim, de um tempo para cá galera, isso só vem aumentando. A galera que realmente apoiava e apoia hoje em dia, está ficando uma base bem menor. Vocês entendem isso? Por isso que o verdadeiro fala, tipo assim, conseguimos ganhar um campeonato. Vou mostrar o campeonato aqui na tela. O campeonato que o Fallen cita, que eles ganharam, a FURIA ganhou, foi a Elisa Masters Pool 2023. Foi em novembro até dezembro, né? Começou dia 29, terminou dia 3. E a FURIA foi campeã, 100 mil dólares aí de premiação que eles ganharam contra times Tyron, contra times bons galera. Contra times bons, Apex, Havu, Ence, Maus, Gamer Legion, Complex e Fnatic. São times extremamente bons. Qualquer um desses times aqui poderiam ter ganhado. Mas o mérito tem que ir total para a FURIA, para nós brasileiros. A FURIA treinou muito para conseguir ganhar esse campeonato. E a galera praticamente já esqueceu que esse campeonato foi ganho. Se vocês pegarem para ver, galera, o core aí dos times brasileiros, né? O Fallen sempre está numa line campeã. Ele sempre consegue trazer títulos. É impressionante isso. E a galera não consegue ver isso. Basta vocês verem outros times, galera. MBR, Imperial, não conseguiram ainda. Tipo assim, eu sei que são line novas, estão começando. Mas é muito tempo que não tem nenhum tipo de vitória. Beleza, tem que ter a cobrança. Eu concordo se você estiver perguntando isso e assistindo esse vídeo. Tem que ter a cobrança. Vocês entendem? Isso é óbvio. Mas tem que ter uma cobrança, galera. Construtiva. Apontar alguns erros ali que provavelmente eles não estão conseguindo ver. Entendeu? Está com a cabeça muito cheia. Não está conseguindo resolver os problemas ali dentro. Vocês acham que simplesmente só destilar ódio ali está tudo certo? Entendeu, galera? Infelizmente a internet praticamente é isso. Destilar ódio. Ver o outro cair é muito legal. Galera, onde está a compaixão de vocês? Vocês entendem? Se você aí está escutando esse vídeo, está vendo esse vídeo, não está se sentindo ofendido e tal. Bom, isso aí é muito bom. Se você está se sentindo ofendido porque eu estou falando essas palavras, provavelmente você é um desses caras que joga hate. Não está nem aí, provavelmente cria um perfil falso aí para destilar ódio, só para criticar os jogadores. Isso não ajuda em nada, galera. Não vai ajudar em nada. Agora, o crítico com Construtiva é muito bom. Ver isso aqui, analisar isso aqui, um Apex, um Aravu, um Aense, Maus, Gamer Legion, são feitos grandes. Isso aqui é um feito grande. Dois meses atrás. É muito recente, galera. Agora, vocês destilarem ódio num time só por causa disso, vocês entenderam? Como se não tivesse ganhado nada, como se não estivesse evoluindo, como se estivesse fazendo nada, só se divertindo. A Imperial do Fallen lá também, em poucos meses, Imperial, FNX, Last Dance, olha a magnitude que foi aquele projeto. O hype que foi aquele projeto. Vocês entenderam? O nome que trouxe esse core aí de FNX, Fair, Fallen, que trouxe para a Imperial foi sinistro. Vocês entenderam, galera? Enfim, pense um pouco, reflita um pouco nisso. E é o que o Fallen fala aqui no Twitter dele. Vocês entenderam? Ele fala aqui no segundo tweet. Ou seja, no fim não dá para agradar quem só aparece para destilar merda na internet para outros. Vocês entendem o que eu falei com vocês? Focado em viver minha vida, dar o máximo que eu posso nos meus objetivos e seguir em frente levantando cada vez que cair. O resto é resto. Aprenda a respeitar o esforço dos outros. É isso que eu estou falando, galera. Aprenda a respeitar o esforço do próximo. Beleza? Você vai viver uma vida bem melhor. Então vamos aqui, galera, para o vídeo do cachorro 1337, que me mandaram bastante aqui. Deixar um pouco baixo aqui. A minha também. Mostrar um ponto, né, cachorro? Galera, aqui eu já acho muito difícil, galera. Tipo assim, primeiro que eu vi a entrevista do Shaolin na BTS lá com... Agora fugiu o nome. E a entrevista ele fala sobre, se eu não me engano, sobre isso. Sobre bots e tal, essas coisas que a Twitch não gosta desse tipo de envolvimento, né? Então eu acho difícil, galera. Mas vamos analisar o vídeo aqui, né? Vou adiantar aqui. Me disseram que eu poderia ser processado pela BTS por acusá-lo de usar bot sem dar nenhuma prova. De fato, ocorre esse risco. O aviso dessas pessoas não é em vão. Contudo, me passaram a informação, uma informação até então sigilosa, né? A pessoa me passou no mapa. Só que dessa informação eu descobri um e-mail... A edição do cachorro é... O registro do cachorro é muito bom. Ah, tá. Ah, tá. Tem outra coisa, então. As estatísticas eu já sei, galera. Eu já vi isso aí. Isso aí eu já... Já tô ligado. Ah, Rocky Marx. Foi ele. Aí, vai mencionar o que eu falei aqui pra vocês. Eles não utilizam todo mundo no nosso chat. Pra falar no nosso chat. Pra tá lá. A gente ativa todas as proteções de exigir cadastro por e-mail. De exigir pra galera validar. Pra tá lá conversando. Faz o menor sentido a gente fazer qualquer tipo de uso disso. Não só é ilegal contra a lei. É o que não é legal, porque é artificial os números. É o que não... Galera, querendo ou não, aqui já quebra esse contexto da BTS utilizar bots. Por quê? Como o Shaolin explicou. Pelo meu ver, né? Precisa de todo um cadraço pra conta ali. Para essa conta poder acessar o chat, acessar a live. Foi o que eu entendi. Eu acho que bots não vai conseguir ter bastante formações assim de uma conta pra poder criar. Formações de uma pessoa pra poder criar uma conta. Para poder essa conta ser vendida, né? Como vendem os bots, né? Eu, até o meu ver, eu acho que os bots que a galera compra aí... Não faz sentido nenhum, só pra mostrar que tem número. Não faz sentido, porque você não vai ter engajamento nenhum. Os bots, tipo assim, são contas rasas, né? Não vamos ser contas todas cadastradas, sei lá, com e-mail, CPF, essas coisas, enfim. Eles frisam que outras pessoas podem comprar esses bots por eles... Claramente, mesmo que os bots estejam presentes, eles podem ser contratados por qualquer pessoa. Exatamente. Primeiro, não identificamos nada do nosso lado, não temos como ir atrás disso. E isso é algo que a plataforma sempre briga... Correto. É, a Twitch é muito dura mesmo. Pediu pra te retirar. Boa, cachorro. Isso aí. Isso aí. A Twitch é muito dura mesmo. É, galera, tipo assim, agora que começa o que a galera começou a me mandar desse vídeo. Porque o vídeo vai ficar com esse vão, né? Porque não vai ter... Quem é o cara que mandou? Onde estão essas informações? Qual a fonte dessa informação? Galera, não é questão de, tipo assim, ou Ale, você tá do lado da BTS, ou Ale, você tá do lado do Gauleser S.A. Do Gaugau. Cabeça gigante. Enfim, galera. O lado que eu estou aqui... Vou explicar porque eu expliquei já em outros vídeos. Caso você queira ver, vou deixar na descrição os vídeos que eu fiz da BTS, do Gauleser explicando tudo isso pra vocês. E mostrando meu ponto. Meu ponto é zero exclusividade. É possível? Galera, não sei. Não sei. Lá fora na gringa, eu vejo que isso, teoricamente, tem um modo de funcionar diferente daqui do Brasil. Quem vende a empresa, quem compra, quem exige a empresa, quem exige a empresa que libera os direitos ou quem compra, eu não sei, galera. Infelizmente, não temos essas informações. Quem dera se tivesse, né? A gente poderia passar aqui pra vocês. Mas, galera, lá fora na gringa, tem as streams gringas, tem outros streams pequenos, tem bastante. Tem streams grandes, Olofmeister, Frecazoid, tem o OnePixel também, que tá batendo o mesmo estilo do Gaul, que é um watch party, né? Tá batendo números absurdos, 50 mil, 55 mil também. Tipo assim, são números que às vezes são até maiores que a stream principal. Isso agrega pra stream. Vocês entendem isso? Tipo assim, as views do Olofmeister, vai passar as propagandas da stream oficial, as views do OnePixel, as views do Frecazoid. Então, tipo assim, tem muitos streams, aqueles outros streams pequenos também, vai passar as propagandas da stream principal. Então, tipo assim, a stream principal só vai ganhar, só vai ganhar, só vai ter lucro, porque vai estar mostrando a propaganda, mais galera vai estar assistindo. Uma galera que não curte narração, uma galera que curte narração, mas não, sei lá, não curte watch party. Então, tipo assim, você vai conseguir abranger todos os públicos possíveis, pra você conseguir fazer, conseguir destruir mais lucro pra sua empresa. Querendo ou não, alcançando mais público, você tem mais lucro, certo? É o que todo mundo procura. E foi uma das falas do Shaolin aí que eu fiquei um pouco assim, não faz muito sentido? Porque como você não é focado no público, sendo que o público é o que te dá dinheiro, você entende? Porque não adianta você transmitir pra zero pessoas, como vai ter o lucro, como você vai conseguir divulgar seu produto. Não faz sentido. Você vai divulgar o seu produto pra zero pessoas, vocês entendem? Mas eu também, como um lado, se eu tivesse uma empresa de transmissão, eu queria também um stream de qualidade. Vocês entendem? Tipo assim, passar por um nível de regras, um nível de exigências ali, para também não ser um produto simplesmente jogado por aí, e a empresa ser vista dessa forma. Vocês entenderam? Então bora continuar aqui. BTS Bra. É, galera, aqui. Twitch. Comprou 900? E outra. Essa é a questão, galera, que eu bato aqui. Perfil aleatório, chamar, falar isso aí. Não sei, galera, não sei. É muito estranho, vocês entenderam? Muito estranho. Porque, querendo ou não, galera, com a exclusividade a BTS, bateu números incríveis também. Bateu 40 mil, 50 mil pessoas, mas exclusivo. É isso que eu falei pra vocês nos vídeos passados. Imagina se MBRTV, se BTS, se Gauliz SA, todos pudessem ter os direitos de transmissão de qualquer campeonato. O mundo seria diferente, galera. Porque muita gente ia querer assistir na BTS, provavelmente o público deles. Muita gente ia querer assistir na BBRTV e muita gente queria assistir no Gauliz SA. Na Gauliz, com Gal Gal transmitindo. Muita gente ia querer assistir com a Gauliz TV também. Entendeu? Tipo assim, ia agregar valor para o público todo. Todo tipo de pessoa que quisesse assistir. Até uma pessoa, tipo... Pô, velho, eu não gosto de assistir com ninguém. Eu gosto de assistir com meu amigo transmitindo. Meu amigo pode transmitir. No Major pode. Mas meu amigo pode transmitir, eu vou assistir com meu amigo. Vocês entendem? Mas em outros campeonatos, fora do Major, não pode, galera. Não pode. Não é mais liberado. O IP não é mais liberado. Se eu não me engano, até close de Qualify agora não é mais liberado. Agora só os Qualify abertos, que são liberados, que você vai no Discord, pega o IP. Beleza. Antigamente, tinha o IP liberado na própria Gauliz TV. Para vocês terem noção. Vocês iam lá na partida, tinha o IP. Você pegava o IP, conectava, colocava um delay ali que a organização deixasse como regra. E pronto. Você podia transmitir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que ir atrás do IP, conseguir. Depois, se você conseguir o IP, dê as regras e fazer do modo correto. Que tem que ser, né, galera? Tem que ser pelo modo... Tem que seguir as regras. Antes de tomar qualquer atitude, eu entrei em contato com esse perfil. Então, eu mandei a seguinte mensagem no privado para ele. Salve. E essa print aí? De onde vem? Ele me respondeu. Salve. E aí? Quero manter o anonimato da fonte, tá ligado? Mas, claro, tem um painel desses que vende seguidores. Vi teu vídeo. Fui na curiosidade de procurar e achei. Ele, inclusive, mandou uma outra print aqui, ó. Aprova aqui trabalho no painel. Vários pedidos de clientes que tenho. Desculpa a qualidade do print. Risquei no zap. Aí fica horrível depois que envia. A print é... Pô, mano. Tipo assim, já é meio que estranho, né, galera? Você tira uma print no PC. Você manda para o WhatsApp. E depois você manda no Twitter do cachorro. Tipo assim... Qualquer pessoa consegue, sei lá, editar no Paint. Você abrir aí o Paint é a mesma coisa. É mais fácil que o WhatsApp ainda. Você pegou a print do PC. Você manda ali para o... Abre no Paint ali e só risca. Não fez sentido isso aqui que ele falou, né? Assim, ai... Explicando porque a qualidade está baixa. Não sei. Temos que questionar tudo, galera. Questionar tudo. Ó, tem todas as redes sociais. Tem Spotify? Tem Spotify? É, fez 10 horas. Quase 11, né? Da manhã. Sim. É de uma conta. Sim. É, tem esses dois e-mails, meu. Sim. Tem. Ah, seria muito burrice. É, se manchar à toa. Não faz sentido, galera. Ah, lá no e-mail. No e-mail do Insta. Só mostra no celular mesmo. E no e-mail. A DM, tchau. Ah, galera. Muito... Seria muito, muito burrice, galera. Muito burrice. No Insta dele, aberto. Sei lá, galera. Eu acho. Não defenderam a BTS, galera. Lembrando, temos que questionar tudo. Mas seria muita coincidência. Tá ligado? Seria muita coincidência, velho. Tipo assim, querendo ou não, galera. É muito mais fácil ele falar com alguém. Pra alguém fazer isso pra ele. Foi meio aleatório. Com coisas aleatórias. Vocês entendem? Tipo assim, é muito inocente. Parece que, tipo assim... Ah, é uma criança de 10 anos que não pensou nisso. Não é vivida na vida. Vou pegar o meu próprio e-mail. Eu vou criar uma conta. Vou comprar os bot... Ah, galera. Tipo assim, não faz muito sentido, galera. Não faz muito sentido. Eu acho difícil ele tirar, porque... Se ele tirar, ele comprova que ele fez isso. Aí, se ele tirar... Você faz um teste aí, igual o cachorro falou. Você faz um teste agora, agora aí, ó. Se tiver lá, é porque... Mostra que não foi ele. Até então. Não é uma prova concreta. Porque, tipo assim... Pra saber se realmente aconteceu o uso de bots. Ou se ele fez. Ou se alguém fez. Na maldade. A Twitch que vai resolver isso. Concordam? A Twitch que vai pegar todo o relato. Tudo bonitinho. Vai fiscalizar. Isso aí que eu acho, na minha visão. Só a Twitch que vai descobrir isso aqui. Mas um bom ponto aí que o cachorro... É... Mostrou, né? Mas eu acho muito difícil. Depois... Sei lá. Vai que metem o louco aí e tentam me passar por mentiroso. Repito. Não estou aqui para julgar quem usa bot, mano. Quem quer usar... Quem usa... É... Quem quer usar, usa. Não aprovo. Tipo, não usaria e ficaria muito chateado se um amigo ou alguém que eu conheci... É. Não faz sentido usar bot. Usar bot é enganar para você mesmo. É se enganar. Eu acho que foi basicamente isso, né? É, então. Basicamente o vídeo foi esse, galera. Reagimos aqui. O vídeo do cachorro que vocês pediram. Complementamos mais algumas coisas. É difícil isso acontecer. Eu acho muito difícil. Porque eu acho que não ia jogar uma empresa que chama BTS. Tanto nome por... Tipo assim. Com uma burrice tão pequena dessa. Seria muito burrice da parte dele. Enfim. Espero que essa treta entre BTS e Gaulesi... Abra um ponto aí para vocês, galera. Exclusividade, galera. Isso é ruim para a comunidade. Ruim para qualquer tipo de coisa. Exclusividade é ruim. Igual, tipo assim. Eu falei no vídeo anterior. Nos vídeos passados. Imagina se todo mundo pudesse dar uma parte ali e comprar os direitos de transmissão. Vocês entendem? Tipo, ser mais justo com todo mundo. Cara, a empresa que está vendendo esses direitos vai ser bem melhor para ela. Porque vai ter todo mundo fazendo isso. Vocês entendem isso? Todo mundo fazendo isso. Mais público. Mais público. Mais vendas. Mais vendas. Mais lucro no bolso. Então, é isso, galera. Esse é meu ponto. Existem exclusividades. Se a galera que fez esse cudoê todo entre BTS, Betboom e Gaulesi, cobrasse as empresas que possivelmente vendem esses direitos dessa forma, possivelmente uma pessoa só pode comprar. Se a galera fosse fazer o fuzoe lá na empresa, por exemplo, a PGL que está fazendo o mês, e falasse, ó, queremos que vocês liberem os direitos de transmissão, não seja exclusividade. Falasse para Blast, falasse para Excel, a comunidade seria outra. Pensam nesse ponto que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês, fechou? Tamo junto, galera. Espero que vocês curtam o vídeo aí. Se curtiram, não esquece de deixar o seu like, se inscreve e comenta. Comenta aí sua opinião, comenta aí ideias de vídeo, comenta qualquer coisa. Fechou? Tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu, falou e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho